Ouvinte não foi estimulado a comprar um Land Rover usado, pois um amigo disse que sua manutenção é complicada e cara. É verdade? Pergunta ele. E olha, não é só o Land Rover, eu já tive e ainda tenho carros ingleses e sou testemunha de que seus engenheiros devem adotar a política do para que facilitar se complicado também funciona. E o Land Rover é um bom exemplo disso, pois existem modelos que para trocar uma polia ou uma correia ou outras manutenções que seriam simples em outras marcas, exige que se retire toda a carroceria do chassi, ou seja, trabalheira, canseira e custo alto. Mas a engenharia da Land Rover, ao invés de mudar o projeto para evitar toda essa canseira, mudança, optou por colocar conexões e ligações para facilitar a desmontagem de todo o carro. Pode uma coisa dessa? . .